Olá sejam bem-vindos no canal dê um like e inscreva-se olha o bicho aí gente é o grilo verde mais comum em aqueles pequenininhos preto mas esse é o verde grandão esse gosta de entrar nas residências mais um bicho aí visitante legal não esqueceu vamos falar mais sobre ele vamos falar se ele é perigoso se ele é venenoso tem algum problema com criança vamos comentar aí se alguém gosta de brilho de grilo se conhece o grilo legal até mais então gente vamos prolongar muito esse vídeo só para mostrar os bichos visitantes residência em breve vai sair o top 10 dos bichos mais visitas residências até mais um abraço E aí